Fala tropa, salve salve! E aí como é que vocês estão? Todo mundo de boa, suave, 3kg? No vídeo anterior a este, eu, Silvio e Hugo batemos um papo a respeito de como encontrar a tonalidade de uma música. E aí nos comentários teve algumas pessoas que falaram assim, ah, mas pra descobrir o tom é mole. Se a música for pra frente, se for feliz, o tom é maior. E se a música for triste, o tom é menor. E isso não é necessariamente assim. Não, porque só os acordes, a tonalidade, o modo maior ou o modo menor, não é o único elemento da música. Você tem o arranjo, o ritmo, a parte percussiva, os metais, ou seja, o arranjo inteiro, ele pode ter ritmos bem dançantes. E você tem um outro elemento também, que é a letra. Eu posso ter uma letra positiva, uma letra alegre, uma letra feliz. E não são os únicos dois sentimentos ou o tipo de humor que a gente pode ter. A gente pode ter música com raiva também, tem um metal pesado, que não é nem alegre e nem triste. Pode ser uma música de revolta. Uma música de vingança. Uma música de vingança, né? Uma música de jogar o indireto na própria pessoa. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Isso aí não é nem alegre e nem feliz. Nem triste e nem feliz. É uma música de vingança. Não é indireto. E aí qualquer tom talvez sirva. Qualquer modo sirva. E aí a gente trouxe 12 exemplos. A gente trouxe 6 músicas em tons maiores, mas que são tristes por causa do arranjo. Por causa da letra. Por causa da letra. E vocês vão ver embaixo de onde a gente está tocando, vai estar lá o nome da música, o nome de quem cantou, que tom que está, se é maior ou se é menor. Você vai ver lá se o arranjo tem humor feliz ou triste e se a letra também é feliz ou triste. E também a gente vai fazer 6 músicas em tons menores, mas que são super agitadas, são super pra frente, são super felizes. E aí sempre considerando esses 3 parâmetros. O modo, o arranjo e a letra. Tudo isso vai estar embaixo como o Silvio bem colocou. É só você estar analisando e ouvindo a gente tocar. Vamos pro vídeo? Bora pro vídeo. Então fica aí com a gente tocando um pouquinho. Agora aguenta coração O que inventou essa paixão Eu te falei, eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é a pronta Esquece que você Sou ele Imagina se não tem mais salvação É fácil se você tentar Eu não tem mais salvação Eu não tenho 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 mais salvação Amém. 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 Seu Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Seu Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi. Jeová é o teu cavaleiro, que cabalga para vencer. Todos os seus inimigos caíram diante de ti, caíram diante de ti. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas giram. Amém. Amém. Essas músicas que vocês ouviram não são exceção à regra, existem muitas músicas de tom maior que são tristes e muitas músicas em tom menor que são alegres. Tem que analisar o contexto inteiro, tem que pensar na música como um todo. Eu só queria pedir perdão por ter quebrado esse mito, por ter destruído o sonho de muita gente, eu sei que o coração está quebrado. Meu Deus, eu fui enganado a vida toda. Fui enganado a vida inteira. Me iludiram. Então não confie só no humor da música para saber se é maior ou se é menor. Veja o contexto inteiro, assiste aquele vídeo lá que a gente falou, vou botar o card de novo aqui, a gente vai colocar o card de novo, para você ver como é melhor você encontrar a dica infalível para você encontrar se é maior ou se é menor. E como exercício, e para incentivar o pessoal a comentar também, deixa aqui embaixo nos comentários alguma música que você conheça, que seja controversa, que seja triste em termos de letra ou em termos de arranjo, mas o que é? O arranjo, né? O arranjo. Não, que seja triste, mas que tenha um humor feliz. Ah sim, tem. A letra triste. Não seja controversas como essa que a gente, não é nem questão de ser controversa. Ah, existem músicas que são bastante alegres, assim, mas quando você ouve a letra, é triste. É triste. É triste. Mas isso acontece mais quando você está ouvindo uma música em inglês. Quando a pessoa não entende que está sendo cantada. E às vezes você percebeu que... Aquela me surpreendeu do Sam Smith, eu não sabia que era aquela tristeza toda. Eu cantava para correr aquela música, caraca, a música é maneirão, e a música é tristona. O tio da minha esposa chegou e falou, nossa, que música agradável. É. Cara, a música é sobre traição. Sabe? Aquela música do... Então assim, você, pô, que música pacífica, que música legal. E a mulher quebrou o voto do casamento. Essa é a história da música. E ele diz, né, você diz que eu sou louco, né, mas eu sei o que você anda fazendo. E quando você me chama de querido, eu sei que eu não sou o único. Sabe? Esse é o coro. Cantando como se fosse evidência. Outra música, revê? Eu lembrei de uma aqui também, evidências, Rô. Chega de mentiras que negaram o meu desejo. Pra cima. Caramba, pra cima, mas olha a letra da música. Chega de mentiras. Tem outra... Cara, tem muita música. Tem, tem. Então já deixa aqui nos comentários, enquanto a gente está batendo papo. Já vai lembrando aí, puxando na memória alguma, que você vê essa controvérsia. Tem uma também, tristona e maior. Ou seja, amor da minha vida. Não me abandone. Outra maior também é aquela... Maior. É do Queen, né? Só um detalhe, inclusive o Silvio fez um vídeo tocando essa música. Vamos deixar aqui no card. Mas todos os links que a gente está comentando aqui, vai ficar no card e também na descrição pra você dar uma olhada. Ele tocou muito, cara. Tocou muito. Ficou muito maneiro. Ele vai falar que não, mas ele tocou muito. Ele é meu amigo. Lembrou de mais alguma? Cara, tem várias. Agora eu não vou conseguir puxar na memória, mas tem um monte. Então é só pra deixar claro, gente, que essa questão da música ser feliz ou triste não é uma regra. Eu não vou nem dizer que a maioria é assim, mas boa parte é. Às vezes você está no modo maior e realmente a música é feliz. Não, no modo maior realmente é feliz. Mas isso não é uma regra. O que a gente não quer que vocês coloquem na cabeça é que isso seja um padrão. Na verdade não é. A gente está quebrando esse mito aqui. Até Beethoven mesmo tem um na sonata 28 ou 27, no terceiro movimento, em dó sustento e no menor, que ele começa esse negócio. Eu não sei tocar porque é para o piano. Pera, aquilo soa tudo menos triste. Lembrei de mais uma aqui. Gente, soa soo movimentado. Quer ver? Aquela música faz mim menor. Desculpa, eu presto de longe de novo. Deixa eu falar a minha briga aí. Faz, faz, faz. Eu lembrei de uma do Jota Quest. Eu até tinha comentado com você que era... Faz, faz aqui menor. Menor. Aquela também do Jota Quest. Letra alegre. Letra. Para cima, para caramba e a Ré menor. Sol menor. Não, Dó, Ré menor. Ré menor. E tem aquela também em Tó menor. Pantera do Gó de Rosa. Mi menor. E ela não é triste nem alegre. Ela já tem um tom de mistério. Né? Tu está falando de filme. A do Missão Impossível também, cara. É só o menor. Como é que é? É só o menor. É. Eu nunca toquei, tá? Nunca tocou? É. É, por aí. Você vai ver que ela é menorzão também. É, aí começa a mudar um pouquinho. É, eu não sei, mas... Mas, cara, é só para a gente dar aqui as possibilidades. Eu estou falando o que vem na cabeça agora. Mas, se a gente parar só pensar, saia muito mais do que as que a gente gravou. A maioria das músicas são em tom maior. A maioria das músicas. Isso vai incluir as músicas tristes. Roberto Carlos, né? Aquela... Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo e na alma e no coração. Lá maior! Oh, que alegria! E o engraçado, que eu sei que as cicatrizes... Eu poderia colocar uma letra boa, até a melodia em si, não é nem triste nem alegre. Eu poderia colocar, pegar essa música, esse arranjo, os acordes, a melodia e botar uma... É só a letra dessa música, na minha opinião, que é triste. Mas a música em si é igual a Chega de Mentira. É. Mó musical, você canta feliz. Quando eu digo que deixei de te amar... Pô, o cara, a maior tristeza e a música pra frente. Todo mundo canta como se... Tem gente até que fala que isso aí devia entrar no lugar do hino nacional, que é mais conhecido do que o hino nacional. Mas é, mas é, mas é. Então, galera, foi isso aí que a gente mostrou, a gente até estendeu o bate-papo. Estendeu, é. Era só pra fechar o vídeo. Mas tem muito, muitos mais exemplos pra... Muito mais exemplos? É, muitos... Muito mais. Eu não sei falar português, não, tá? Eu sou músico, não estudei. Tem muitos outros exemplos que vocês têm que prestar atenção no contexto todo. Às vezes, sabe o quê? Até o clipe. Quando tem aquelas músicas com a letra nonsense e você não sabe se é triste ou alegre, às vezes não é nenhum outro. Tem música que é só sobre reflexão, tipo o Trembala. Trembala é triste ou alegre? Trembala? Que música é? Ah, tá. É uma música de reflexão. É, não tem humor muito, nem alegre, nem triste. Nem alegre, nem triste, entendeu? Tem música que é só o pensamento da pessoa. É verdade. Sabe? Tem músicas que são um pouco deprê. Tipo, nada do... Lá maior. Nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia, tudo passa. Sempre, 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 sempre. Agora, ela tem Agora, é uma música depressiva Ou seja, de que o tempo Não volta Como uma onda no mar Tudo que foi, será E já passou, não tem volta Uma coisa de saudosismo, melancolia E fora que tem algumas músicas que trabalham Mais de modo, né? Por exemplo Tem, tem Do Djavan Modo maior Só que o refrão dela Quando ele chega no coro, muda pra modo menor Tom ainda é o mesmo Não, parece fá Fá, fá maior É fá maior Ou seja, o tom Fica até ambíguo, se é ré menor Ou se é fá Você pode, numa mesma música, você não mudar De tom, mudar de modo Sair de modo maior Pra modo menor Inclusive, alguém comentou isso lá E o nome que dá pra isso é cadência Não sei se é picarde ou picardia É quando a música tá em menor E termina em maior E aí é... Esse é o nome Picarde ou picardia Cadência picardia É o nome É o nome Tem os contatos Tem as nossas redes sociais Tem link pro site Lá você vai poder ver os nossos cursos Nossos materiais Entre outras coisas A gente vai ficando por aqui Espero que esse bate-papo E os exemplos que a gente deu Tenha servido aí pra você Pra você crescer musicalmente E tirar essa ideia da cabeça Beleza? A gente fica por aqui Até o próximo vídeo Não esquece de deixar aquele like E se inscrever no canal Se você gostar aqui do conteúdo Agora sim Agora a gente vai embora Valeu, tchau Ó mágico